Tem link em Fortaleza, link pra Fortaleza. Cinco mulheres que roubaram desodorante, shampoo e outros produtos de uma farmácia foram detidas em Fortaleza. Duas são adolescentes. Ao vivo, Emerson, tchau, boa noite, meu filho. Ei, as meninas, essas meninas e mulheres são duas adolescentes e duas maiores de idade. É a ladrona burra, ladrona burra, idiota. Elas enfiaram, elas colocaram dentro da caixa preta desodorante, shampoo, sandália. E quantas facas eles tinham? Quantas facas? Onze facas. Ô, minha filha, você é muito idiota. Você vai estar trazendo iPhone dos Estados Unidos. Com a caixa preta dessa e um radiador, eu trazia fone e com carregador. Com carregador. iPad. iPad, né? iPad. Minha filha, ela é pobre porque quer, né? É pobre porque quer. Ela já estava trazendo as coisas para o Brasil e ganhando dinheiro. Mas foi roubar shampoo. Ou o cabelo rindo do cão é esse e a suvaqueira deve ser muito grande, né? Vamos falar de coisa boa? Vamos!